Boa tarde para todo mundo, nós somos o trio Praxis Cordas, meu nome é Marco Santos, do violino, Gustavo Costa no violão e o André Micheletti no violoncelo, nós estamos muito felizes de fazer parte do Festival de Música Nova de Gilberto Mendes e antes da gente começar o nosso programa, eu vou falar com vocês brevemente sobre a proposta, o Gilberto Mendes foi um professor, compositor de música contemporânea, de música contemporânea vanguardista e esse Festival de Música Nova traz essa característica da música contemporânea. E aí eu vou contextualizar um pouquinho antes, falando sobre a música contemporânea, o que é, quais são essas possíveis vertentes, vou linkar isso um pouco com o repertório que a gente vai fazer hoje. Música contemporânea, a gente caracteriza ela por música do século XX, século XXI, que é uma música que foi do período pós-impressionismo. O impressionismo, ele foi um período no qual é mais fácil da gente ilustrar com a pintura. Na pintura, Claude Monet, esse pintor francês, ele fez esse quadro, chamava Impressão, que era um quadro onde, sabe, quando a gente está na pré-escola, a gente faz pintura com guache, com coisas assim, a gente usa às vezes a espondinha, né, pra pintar. E na pintura, esse quadro do Monet, ele era um quadro que ilustrava uma paisagem, né, um pôr do sol com a água, não tinha contornos muito claros, não era uma obra super realista, né, ele tinha essa característica quase que um pouquinho mais abstrata. E aí, esse quadro foi um divisor de águas, né, nesse período da história da arte e, pelas críticas do jornalista, né, com esse quadro de nome Impressão, se deu aí esse nome do impressionismo, que eram puxados por Claude Monet e vários outros pintores que tiveram as suas obras com essas características, na contramão ali do realismo. E na música, isso aconteceu, na música contemporânea do século XX e XXI, a gente tem a música contemporânea com dois caráteres, esse caráter vanguardista, que é mais ligado ao experimentalismo, né, que a gente caracteriza como música nova, que também, se a gente for analisar, ela tem um caráter transitório, né, que, por exemplo, eu faço uma composição hoje, na semana que vem, essa música que eu fiz hoje, ela já é nova, super nova, assim, né, ela pode... Então, isso oscila também de acordo com o tempo. Então, a música do século XX, que a gente ainda chama de contemporânea, é música que foi escrita, às vezes, até mais de 100 anos atrás, mas está caracterizada aí dentro desse quesito de música contemporânea. Então, a gente tem os vanguardistas, onde eles experimentavam mais coisas na música e também a gente tem o caráter do neoclassicismo e do neoromantismo, que é... Ele também tem um caráter experimental, mas ele sempre retorna ali às origens. Eu tenho uns exemplos para vocês também sobre a música de vanguarda, experimentalista, que foi o Stokkenhauser. A gente teve, num período da música, durante o século XX, que foi o advento das gravações, dos sintetizadores, da tecnologia, né, que entrou também fazer parte do desenvolvimento da música. E aí, isso aumentou muito as possibilidades de criação. Para vocês terem ideia, eu trouxe um exemplo bem extremo. Ele escreveu um quarteto de cordas e helicópteros. Então, era uma obra que era executada com instrumentos mais helicópteros, assim. Então, a arte tomou proporções bem extremas, né? Era uma peça bastante difícil de ser executada, bastante cara, né? Você colocar aí helicóptero junto com o quarteto de cordas. Mas o advento da tecnologia, das gravações, proporcionou que a música pudesse ser experimentada, né, de várias outras formas. E vale salientar também que todos esses movimentos musicais, eles tiveram proporções diferenciadas em lugares diferentes do mundo, né? O impressionismo começou, né, ali pela França, mas em outros lugares haviam outras correntes, assim. Então, é muito difícil a gente classificar sempre música contemporânea como a mesma coisa. Porque ela tem significados até bastante diferentes em lugares diferentes do mundo, né? Onde esses movimentos aconteceram. A gente tem um outro exemplo também de música contemporânea, música de caráter experimental, que é o 4.33 do John Cage, que é uma peça bastante conhecida. É uma peça de 4 minutos e 33, em 3 movimentos, onde o pianista, né, que era pra piano, ele chega no palco, ele abre a partitura dele, abre, né, o piano, e ele fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio. É uma peça em 3 movimentos. Então, a primeira peça, ele para, vira a página, a segunda peça, mais silêncio. Então, isso, na verdade, foi uma provocação, né, onde as pessoas... A música não acontecia necessariamente ali no palco, acontecia na plateia. Porque as pessoas ficavam inquietas, né, com 4 minutos ali de silêncio. Então, se ouvia um cochicho, se ouvia um desconforto. Então, esse caráter da música contemporânea também era de provocar outras reações, né, nas pessoas do que a gente conhecia. E a música tem esse caráter experimental, como eu falei pra vocês, abriu-se possibilidades de conhecer e de criar música, né, de inventar música de muitas formas diferentes. A gente teve diversas subcategorias, né, e a gente ainda vem tendo diversas subcategorias dentro da música contemporânea, que foi o minimalismo, música aleatória, música eletrônica. E quando a gente fala de música eletrônica, por exemplo, não é o que a gente está habituado hoje das raves, né, que a gente ouve um toots, toots, toots dentro das baladas e tudo mais. A música eletrônica começou justamente com essa possibilidade das gravações, né, de... No século XX, de você gravar uma música de concerto. Isso mudou completamente o mercado, né, porque antes, pra você escutar a música, você ia ao teatro. Então, a possibilidade de um artista gravar um álbum, né, que fica ali eternizado, né, pra... Gravado em toda a eternidade, foi algo que revolucionou, né, o acesso ao consumo de música e o mercado também. Então, isso trouxe ainda mais possibilidades pra essa música experimental. Em música aleatória, por exemplo, né, de uma dessas... Desses subsegmentos da música contemporânea, eu tive a oportunidade de... De tocar com um compositor saxofonista americano que se chama Anthony Braxton. E esse compositor, ele também fazia música aleatória. Ele criou um sistema de notação musical, todo dele, assim, então ele fazia óperas. E a música aleatória, ela tem essa característica, ela nunca vai ser da mesma forma. Ela nunca vai ser executada da mesma forma. Então, ele utilizava de símbolos, que eram quase como improvisações ali na hora, que a música tomava direções completamente diferentes, né. Em todas as performances que a gente fazia da mesma música, ela tomava finalidades completamente diferentes. E uma outra característica de música contemporânea, de música experimental, é a interação com outros tipos de segmentos artísticos. Em uma dessas óperas, por exemplo, né, que era bastante incomum, a gente tocava em cadeiras giratórias. Então, em determinado momento da ópera, a gente ficava tocando e girando, assim, era... foi bem diferente pra um músico como eu, que não, né, tô tão habituado, assim, com música contemporânea, e principalmente com esses subsegmentos que são mais extremos, né, eu acho que como a música aleatória, mas foi uma experiência bastante interessante. Então, a gente tem também, sei lá, o minimalismo, né, como o Philip Glass, que sempre tem... repete pequenos motivos com bastante frequência, uma música que é bem repetitiva, diferente do que a gente tá habituado com Beethoven, com Brahms, com grandes compositores, né, que também a gente tem os grandes compositores dentro da música contemporânea, mas tem um caráter e um viés inovador que é bastante diferente do habitual. Eu acho que essa é uma das grandes propostas da música contemporânea, romper com o ordinário e o habitual. Na nossa apresentação de hoje do trio, a gente trouxe três peças. Uma é uma peça de Mozart, que foi uma adaptação feita por um compositor francês, o Pierre Poirot. A outra a gente trouxe as cinco miniaturas brasileiras do Edmundo Villani-Cortes, e a gente também trouxe as quatro estações portenhas do Astro Piazzolla. Uma grande característica de música contemporânea é justamente a adaptação, né, essa questão de inovação. Essa formação de violino, violão e violoncelo é uma formação que se tem pouco repertório, né, por mais que sejam instrumentos bastante conhecidos, é uma formação que tem pouco repertório, né, escrito especificamente pra essa formação. Tanto é que o Pierre Poirot, dessa primeira peça que a gente vai tocar, ele adaptou uma sonata de violino pra essa formação. Então, a gente tem também o Edmundo Villani-Cortes, que fez essas miniaturas brasileiras pra outra instrumentação, e aí houve também essa adaptação pra essa formação de violino, né, violão e violoncelo. E, por último, as quatro estações portenhas do Astro Piazzolla, que, por si só, a obra, né, ela teve, foi reinventada, é uma homenagem, né, às quatro estações do Vivaldi, né, que a gente é super conhecido, onde tem o Teminha da Primavera e tudo mais, ela foi, vamos dizer assim, reinventada, né, por meio, um ex-aluno do André, o Alisson, fez uma adaptação pra essa formação. Então, isso é muito comum em música, né, a música contemporânea, ela não tem essa necessidade de ser inventada completamente, de ser algo completamente novo, ela pode vir em formatos de adaptações, né, em formatos, com uma instrumentação alternativa. Então, é isso que, essa proposta que a gente trouxe hoje pra mostrar também como a música contemporânea pode ser, né, mais conhecida, porém reinventada e utilizada com outras formações e formas de instrumento. Então, a gente vai começar a nossa apresentação com essa peça em dois movimentos, do Pierre Poirot, que é uma adaptação dessa sonata do Mozart pra violino. E aí a gente espera que vocês gostem. 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 E aí 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 Amém. 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 Obrigado. Bom, na sequência, a gente vai tocar as cinco miniaturas brasileiras do Edmundo Vilani-Cortes, que também não foi originalmente feito para essa formação, foi uma adaptação. Essas cinco miniaturas, ela começa com um prelúdio, que é super romântico e bonito, e aí ela tem mais quatro movimentos que são baseados em ritmos brasileiros. Então é uma peça bastante simpática, bastante brasileira, parte da música contemporânea brasileira, e a gente espera que vocês gostem. E aí 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 Amém. 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 Bom, como última peça, a gente tem as estações portenhas do Astor Piazzolas. É uma peça um pouquinho mais comprida, que ela tem quatro movimentos e ela é uma peça que foi inspirada nas quatro instações do Vivaldi, né? É composta pelo compositor Astor Piazzola, compositor argentino, então ela tem essa característica de tango em todos os movimentos. E uma coisa bastante interessante que aconteceu nesse período, né, da música nova, da música contemporânea, são as técnicas estendidas. O que são essas técnicas estendidas? Então, os instrumentos, eles passaram a serem utilizados de formas não convencionais. Então, no violino, no violão e no violoncelo, a gente tem uma série de técnicas estendidas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Vocês vão escutar uma, por exemplo, que se chama Tichara, que é esse ruído que a gente faz aqui atrás do cavalete, essa pecinha de madeira. Esse barulho, esse ruído que é utilizado em música, vocês vão ouvir uma série de efeitos como glissandos. A gente tem os harmônicos também. Harmônicos são quase como se fosse um assovio, sabe quando a gente faz? Então, o violino tem esse som, né? Mas aí a gente tem os harmônicos. Também, eles funcionam quase como se fossem assovios. Uma série de efeitos, a gente toca o instrumento de formas não convencionais. Então, os compositores do século XX, século XXI, usaram diversas e diversas técnicas nos instrumentos. Vocês vão escutar algumas horas, a gente utiliza o instrumento como instrumento de percussão. Tem uma peça que eu toquei, que a gente simulava, né? O violão, a gente tem essa batida aqui, o inglês tem o termo do strum, que é essa batida. Tem uma peça contemporânea, uma compositora americana, que a gente usa esse mesmo efeito no violino, por exemplo, que é o... Então, a gente usa o instrumento como, né? Não toca com o arco, toca com o dedo. Aí a música contemporânea, ela traz essa, acho que, diversidade de efeitos também. Então, vocês vão poder ouvir vários desses efeitos nas estações por tenhas. Então, a gente vai fazer na ordem do primavera, verão, outono e inverno. Espero que vocês também gostem. Tchau. 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 Tchau.